A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Gente, esse menino, espera um pouco Os dois não podem sair assim me deixando sozinha Tu tá numa boa, Rosa Que Deus te ajude Não, não, esperem Eu tenho uma proposta pra fazer Pois diga, qual é a proposta? Diz O Alex te ofereceu lugar de roupeira E tu, Rafa? Só não fica se não quiser Eu vou ter um aumentozinho aí de um dinheirinho, né? E só nós três dá pra ajudar, né? A miséria será maior, Rosa Obrigada Eu vou procurar outro lugar Afinal, eu sou uma atriz E das boas Com tantos teatros funcionando Ah, não importa Não se importe comigo não, Rosa Eu me ajeito Então a gente vai ter que se separar, é? É a vida, Rosa A gente sofre junto e depois, é? A gente há de se encontrar Agora me diga, tu e o Rafa vão pra onde? Bom, nós vamos procurar uma pensão barata Já tá ficando tarde e não queremos dormir na rua Já terminamos, todos foram Vamos É, e você muito feliz Achando que fez um grande favor Empalhar o que devia pra esses coitados Ah, eles se ajeitam, Esther Como é que foi a tua conversa com o Alex, Esther? Ah, fique descansado Que eu não cuspi na cara dele, não Ele disse que os números que eu faço Não agradam em parte alguma Mas ele me prometeu Que iria ajeitar um lugar pra você, Esther É, ajeitou sim Um lugar na rouparia Isso tá certo? Mas será apenas por uns tempos, Esther Eu vou treinar com uma boa dupla de trapezistas Nós vamos fazer os trapézios volantes Tomara que caia e desborrache todo Peraí, Esther O que é isso, meu bem? Com o tempo, eu vou fazer sucesso E aí, então, eu posso impor as minhas condições Então eu te ajeito uma coisa melhor É preciso paciência Paciência, paciência É só isso que você sabe dizer Pra mim chega, Pancho Adeus Mas adeus assim, Esther? É, vai ser assim mesmo Porque se eu for te beijar Eu iria comer um pedaço da tua orelha Mas não quero morrer envenenada, viu? Adeus Adeus, Rosa E boa sorte Vocês viram? Eu não tive culpa nenhuma Ela foi sempre contra o Alex E agora? E você, hein, Rosa? Eu? Bom, eu... Acontece o seguinte O Alex me deixou ficar, né? Bom, Pancho Eu já vou indo, sabe? Obrigado por tudo E desculpe alguma coisa Não há nada Desculpa, Rafa Você foi um ótimo companheiro Nesse tempo todo Eu vou sentir a sua falta Obrigado Rosa Sim? Muitas felicidades pra você, hein? Deus te ajude, Rafa Então, Rafa Você vem ou não vem? Eu já tô indo Eu sofri um bocado Mas mesmo assim Eu vou sentir muitas saudades de todos Tchau, minha gente Tchau Peraí Mas como? Eles vão ficar juntos, é? Claro Tão saindo do circo juntos Agora o que vão fazer Não me interessa E nem a ti tampouco, né? Mas isso é uma ingratidão A Esther não pode fazer isso comigo Bom, eu não sei se pode ou não Só sei que já fez, né? Como, Isabel? Já estás querendo ir pra casa? Foi o que a gente combinou com a mãe, não foi? Que eu ficava aqui até começar o fábrico Já começou O pai vai cortar seringa E alguém precisa cuidar da horta Da criação miúda Tá certo Mostra-se que és boa filha Mas por que não esperar até o dia 25? Dia 25 Será que já esquecestes que vamos oferecer um almoço ao Luís? Apenas um almoço em que teremos o meu padrinho A Cris, se vier, né? O Luís Tá vendo? Quanta gente Sem contar com a Andréa, né? Que prometeu que vem Aquela é rica, né? Pode gastar de viagem de avião pra lá e pra cá Ah, então é isso A presença de Andréa Não, não, não é não Não que por mim ela pode ficar morando até no tapiri dele É Dormir na mesma rede Que, ó, eu nem me importo Ah, é? Não mesmo? Não, não Ah, dilude, dilude Eu pensei que tava apaixonada pelo Luís Mas já passou Me agradava, né? Me beijava no rosto Riscava o meu retrato E eu pensava que ele tava gostando de mim Mas ele gosta de ti Eu sei Como gosta da Jurema Ele me tratava como criança Vai ser um dia de alegria pra ele, Isabel Nós vamos reunir os amigos que ele tem Inclusive teu pai e tua mãe Que ele diz Pra quem quiser ouvir Que são os seus maiores amigos E tu vais ficar de fora pra essa reunião De lhe dar um abraço? Desde que eu fiz a besteira De mostrar que tava gostando dele Que ele tem que se afastar de mim Já não me abraça? Não me beija? Ele está procedendo corretamente Ele não quis alimentar o romantismo de uma criança Mas eu não sou criança Peraí, a mocinha se ofende Quando é chamada de criança Não entenda a tua reação Não querendo ficar aqui Só porque a Andréia ficou de vir É de uma menina ciumenta Não é isso não Não é isso não Não, né? Ó, tu vai vir Eu vou ficar Ah, que bom E quero ficar bem bonita Só pra deixar a Andréia com ciúme É, esquece a Andréia, o Luiz Pensa no Rafa Ah, o Rafa Aquele ordinário já deve estar chegando Ou já chegou no São Paulo E tá numa boa Deve de estar até se hospedando em um hotel Faz tempo que você chegou, Rafa? Não Senta aí Então, Rafa, você conseguiu alguma coisa? Nada Dei uma volta pelo bairro E só encontrei pensão ordinária e cara E tu? Eu acho que dei mais sorte Eu achei uma espécie de estalagem O preço não é muito alto, não Só que eu tive que mentir Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem É um casarão velho, né? De dois andares Caindo aos pedaços, menino Tudo sujo Quem explora aquilo é um casal de portugueses Que moram numa casa bacana de esquina Ah, onde eles moram não interessa, não É, a dona Esmeralda É a mulher que toma conta do negócio, né? Foi logo me avisando que só aluga quartos pra rapazes solteiros Tô dentro do regulamento Ah, e eu? Porque eu também preciso de um lugar onde dormir, né? Felizmente ela foi com a minha cara, viu? E se animou quando eu disse que pagava uma semana adiantada Mas tu falou que teve que mentir É, pois é Logo de saída, a dona Esmeralda falou que não aceitava moças, né? Porque sendo quartos pra rapazes não ia dar certo Aí, bom Aí eu falei que queria um quarto pra mim e pro meu marido Teu marido? Foi um grande golpe, Rafa Eu lhe acho que nunca representei tão bem na minha vida Contei que meu pai era um homem rico, viu? Rico, milionário, né? Mas que era cheio de bobagens E que quando eu me casei com um operário Ele me expulsou de casa Rafa, eu fiz voz tremida Até lágrimas eu derramei E a dona Esmeralda? Aí ela começou a fungar A enxugar os olhos E pronto, já podemos ir pra lá e levar as malas Espera um pouco, Esté Isso, eu acho, eu tô achando que... Que bobagem, isso, o que é isso, o que, Rafa? Você sempre me respeitou Respeitou até demais E vai ser economia Olha, um quarto com duas camas Sai muito mais barato que dois quartos de solteiro Osté, o problema... Depois a gente conversa e acerta Depois a gente conversa e acerta Vixe, meu Deus do céu Tá bonito, Pancho Põe essa roupa, olha só E pebe bota, meu Deus Não são botas, Rosa Isso são perneiras Calça fofa Paletol vermelho Camisa cheia de babados Eita, ferro Eu só vou apresentar o espetáculo Vai apresentar o espetáculo? Precisa carregar um chicote desse tamanho, menino? Eu estou me fingindo de mestre de chicote Mas é uma pena que o Rafa não esteja mais aqui pra te ver, né? Nem a esteta um pouco Aquela ingrata Só sei que ela vai sofrer um bocado E depois ela volta mansinha, mansinha chorando Arrependida Ah, meu filho, eu vou te dizer uma coisa Pode ser que volte, né? Mas só no dia em que der pra ela Um picadeiro pra ela trabalhar lá outra vez Que ficar aqui no fundo Ela não vai querer, não Poxa, que se dane Senhoras e senhores Respeitável público Nós outros Teremos orgulho De apresentar Os famosos artistas Del gran circo americano Pronto Olha, esse é o quarto que a gente vai repartir Tem duas camas lá Só que a dona Esmeralda juntou uma com a outra Olha, eu vou afastar ela, sabe? Eu vou afastar Não faz barulho, Rafa Que tem gente dormindo no quarto de baixo Olha, se a gente pusesse assim O guarda-roupa entre as duas camas Ficaria como uma parede Deixa de bobagem, Rafa Dona Esmeralda me disse Que a roupa de cama é trocada todas as semanas Mas só trocam de um quarto pro outro Nem uma pia pra gente lavar os dentes Ah, que que adianta? Mesmo que tivesse, a gente não ia poder usar Que num lugar como esse A pia é usada pra outras serventias No fim do corredor, a porta da direita E lá vai encontrar um chuveiro Se tiver sorte de encontrar água Pode tomar seu banho Bom, será melhor do que dormir num banco de jardim É, também pelo preço, né? Bom, agora já é tarde Amanhã temos que sair em busca do emprego, né? Quem é? Eu, o Rafa Ai, foi bom bater, Rafa Que eu já ia fechar com o trinco Fechar? É, porque essa droga não tem chave Mal você saiu, abriram a porta E o cara veio me chatear Quem era? O cara que dorme aí em frente Devia estar vigiando Porque esperou você sair Eu vou lá falar com ele Não, deixa pra lá, Rafa Não vai armar nenhuma encrenca, não Mas esse camarada é um atrevido, Esther Ah, deve estar curando o corte que levou na testa Dei-lhe uma tamancada Esse eu garanto que nunca mais volto aqui Você... Você não se aperta não, hein, mulher? Ai, eu já morei em espeluncas piores que essa, Rafa Quando era mocinha, né? Era bonita Tu ainda é bonita, Esther Ah, tive que aprender a me defender Quer dizer que você ainda me acha realmente bonita, Rafa? Ou falar isso só pra me agradar? Eu tô falando sério Eu te acho linda Ai, que bom, Rafa Te acho bonita, mas não tô querendo nada, não E já que a gente tá no mesmo barco É bom que tu fique sabendo Ah, eu sei Tu deixou o pancho, mas eu não tive nada com isso, não Prometi a mim mesmo Não me encrencar com mulher E imagino que o teu preço é bem alto Grápula Que foi? Eu te ofendi? Ah, ainda pergunta Olha aqui, eu só não te boto pra fora Porque se houver escândalo, ok? A dona desse chiqueiro me expulsa também Olha, se eu te ofendi, me perdoe Eu não falei por mal Eu queria... Queria? Queria o quê, seu idiota? Boa noite, vai, menino Esther, por favor Ah, minha mole, é tarde Eu quero dormir, vai Rafa Meu Deus, a cama tá arrumada Será que esse cretino me deixou com a despesa do quarto nas minhas costas? Ai, mas se fez isso eu mato ele Eu juro que mato O... o trinco Está aberto e... A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto